Fala galera do YouTube, CPEC na área trazendo mais um vídeo pra vocês, estamos jogando aqui o Finchlock Esse joguinho maravilhoso, grátis na Game Pass E eu tô jogando no PC, tá dando umas travadas muito fenomenal E você pode, né, atravessar esse caminho aqui que eu tô mostrando pra você Vindo nessa região pra tirar esses inimigos daqui, através dessa torrinha aqui, ó Inclusive eu já viajei ali, peguei uma peninha desse bichinho que ficava ali em cima, tá Mas, experimentando passar aqui, eu vi que não tá dando pra gente enfrentar esses inimigos Porque eles estão com um level muito forte, tá Tá bem pesado de pegar eles aí Ó, mande pôr inúmeras acusações Uma plaquinha aqui, bacana Neste episódio, nós vamos seguir o caminho principal, tá Vamos tentar conversar com o Boaz ali Ele vai falar pra gente que a gente precisa de um barril de pólvora Pra tá passando por esse caminho muito doido, né E vamos tentar também evoluir nosso personagem Pegar novas roupas, né Então vambora Esse inimiguinho aqui, ó, você tem que tentar tirar o escudo dele Como vocês lembram no episódio passado Olha, esse ataque aqui é mortal, hein Quando ele atacar assim, tem que atirar com revolta Toma, toma, no meio da força Esse ataque aqui que é bom pra nós Boa 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 Este jogo se baseia em pele Se você tem dificuldade com pele Vai ter muita dificuldade com esse jogo Pronto, matamos esse Inflate Aqui tá o nosso querido, Brass A gente precisa pegar o explosivo Que tá do outro lado ali pra abrir o caminho Vamos lá então Tinha morrido aqui, peguei minhas Minhas Recuperação dos meus Reputação, né Nenhum pra matar aqui Boa Se eu não me engano Eu já tinha pego o item aqui Esse negócio que fica aqui no chão É pra aumentar o bônus de reputação Então quando você usa ele As moedas, que é as reputações, aumentam Se eu não me engano eu já peguei o item Só ver se eu peguei os itens aqui Ah, peguei não Esse aqui Tem mais aqui Isso aqui serve pra evoluir nossas armas, né Minério de ferro Madeira, tudo pra evoluir a arma Certo O que nos resta é passar por esse caminho aqui Obscuro Tem coisa pra cá Não dá pra subir aqui não Tem mais uma caverna aqui Tem mais inimigos ali Parece que o item que a gente quer fica ali dentro Aqui tem um outro caminho também Só subir aqui pra mim Ver se tem uma O lugar que eu O lugar é esse aqui Só um minutinho Ó Tá vendo que tem que ativar ali uma parada Só ver aqui onde é que eu tô Tô nessa região aqui Tá O barril tá ali embaixo Tendo só com uma vidinha aqui Tá pouco, mas Acho que dá pra passar aqui Eu quero descer ali, ó Tá vendo Boa Ali na frente tem um inimigo difícil Pra encardir Não vou matar ele agora não Quero descer aqui mesmo, ó Pra ativar Essa parada E com essa parada Eu consigo subir aqui facilmente, ó Boa Ó lá, aquele inimigo ali é chato Bota chato Bota chato nisso Só que eu preciso ativar aquele negócio ali, ó Vamos ver o que que vai dar Boa Boa Pra caramba Pronto Ah, sério Nossa Segui matar ele Mas minha vida foi pro Beleleu O que eu queria mesmo é isso aqui, ó Ativar isso aqui E aqui eu consigo subir Por esse lado, né Então, olha, tá vendo Daqui eu pulo aqui Caso eu precise Eu vou pegar esse barulho Aí Granada de estilhaça Essa granada já vai ser Muito importante Pra nossa pessoa Tá Por quê? Porque ela nos permite Dar um daninho a mais Vai ser muito útil Beleza Vamos ver aonde que a gente vai sair Certo Vamos ver se dá pra passar assim mesmo Esse caminho que eu já fiz, né Já ativei o atalho Show de bola É alguma coisa ali também Mas não vai dar pra passar aqui agora Ó Tem inimigo ali Mas o meu objetivo é aqui mesmo Aqui dentro Já vou jogar O nosso treato Muito bom Viu pra que serve essa parada? Muito bom mesmo Peguei uma nova machadinha Já vou explicar pra vocês Pra que que ela serve Tá Então São Machadinhas com habilidades diferentes Tá Essa primeira minha Ela tem 44% de dano E 10% de atordoamento Ou seja Ela tem efeito De Atordoamento O negócio dela é atordoar Tá Essa já daqui Ela já tem atordoamento Mas ela tem Dano 35 A dano é menor Só que Você Realiza um ataque de Q-in De alvo, né Então É tipo Ajuda a dar dano de fogo Então Ela tem essa possibilidade Do dano de fogo Que é uma Uma coisa interessante Pra nossa pessoa Deixa eu ver se eu consigo Matar esse inimigo aqui Tem mais dois inimigos Ali Chamar um de cada vez Vocês viram que ela tem Menos Menos dama Porém Ela já dá um dano de fogo Ok Se tem alguma coisa Por aqui Tem um corpite Bacana Essa região Tá meio Bloqueada Não sei Se tem como Abrir isso aqui Deixa eu ver Aqui no mapa Por esse lado Pelo menos Não dá nada Então acredito eu Que já pegamos Tudo desse lado Agora Eu peguei o barril Agora é só Jogar o barril Lá e abrir a passagem Tá legal Show de bola Já limpei a área Ali em cima Bacana Faltou Apenas Esse lugar Aqui Que eu tenho que vir Depois Porque Eu ainda não tenho O nível Necessário Preciso ter Pelo menos Mais umas duas Vidas Para enfrentar O inimigo Que tem lá em cima Que é chato E nosso dano Ainda está pequeno Tem que ter Algumas proteções Que ele vai pegar Durante o jogo Vamos conversar Com ele Dá para evoluir Dá não Ele está Tá Então vamos usar O barril Que a gente pegou Certo Vamos colocar O barril E dar Aquele belo tiro E aí A gente abre Uma nova passagem Só Um pouco Música Para meus Gostos Aqui Nós temos Bastante Caminhos Tá Só que Minha vida Está Muito baixa Então Nessa área Aqui Eu tenho Que voltar Para explorar Tem um caminho Que segue Aqui Que vai Para um Bó Chato Tá Temos que voltar Para explorar Depois Tem muita coisa Aqui Só que Tem aqueles inimigos Ali Está bem Difícil A gente Matar Ele Será Que a gente Consegue Matar Deixa eu Ver Tem quantos inimigos Aqui Tem outros Aqui Já Foi Tem mais Um Aqui Vou dar Um tiro Boa Maravilha Agora Vou usar Meu poder Nesse Aqui Para terminar Essa Valeu a pena Fiquei Aqui Eu vim Aqui Abro O portão Então Agora A gente Já deu Um atalho Tá Muito útil Para a nossa Pessoa Bom E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar Na fogueirita O portão Já está aberto Certo Vou sentar Na parada Vou Unir Nossas Habilidades E eu vou Aumentar Uma habilidade Que vai ser Muito útil Para a gente Qual é Essa habilidade Uma habilidade Que vai Permitir Levitar Os inimigos Deixa eu ver Qual que é Aqui Não Ah Eu já Tenho Ela Tá Que outra Habilidade Que tenho Essa Aqui É interessante Essa Aqui Faz o que Segura RT Para disparar Um poderoso Tiro Carregado Essa Que é Legal Vou Usar Ela Dá Para Usar Mais Uma Não Dá É 200 2500 Fé de Bola Temos que Repor Nossas Nossas Poções Poções É Não É O Tijil de Vida A Granada Tem que Repor Aqui Muito Boa A gente Vai Continuar Por Esse Caminho Já Abrimos A Batalha Alguma Coisa Por Aqui Já Pegamos Não Peguei Não E Agora Nós Vamos Enfrentar Esses Caras De Novo Tá Vendo Que Dá Dano De Forro Porém O Dano É Menor Só Que Compensa O Fato De Tá Que Mendo Contra Esse Cara Pra Cá E Não Filho Vem Cá Esse Escude É Seu Vem Vê Se ele Levanta Ele Inimigo De Armadura Ele Não Levanta Ele Só Levanta Inimigos Mais Leves Tipo Esse Aqui Maravilha Preciso Enfrentar Esses Inimigos Não Vou Subir Aqui Agora Por Esse Caminho Eu Quero Abrir Aqui Um Atalho Atalho O Que Cara Pode em Nossa Gostar Com Eu vou ativar um caminho aqui. Que é um boss infernal, que eu ainda não vou enfrentar ele, porém, eu vou deixar o caminho ativo. Esse aqui a gente pode fazer assim, ó. Linde e Bela. Vamos dar uma olhada pelo que é que temos. Parece que ali em cima não tem nada. Olha, tem um cavaleiro ali, se eu puder evitar ele, eu vou evitar. Aqui é o caminho, debaixo. O que é isso? Olha aí, garoto. É sério que é só isso? Não tem nada aqui? Não tem nada aqui. Não, não é possível. Não tem alguma coisa aqui. Não acredito não, cara, não tinha alguma coisa aqui. Não tem nada, cara. É de brincadeira. Nada, nada, pensei que tinha alguma coisa. Início mesmo. Então nós temos que seguir esse caminho ali, ó. Você, eu vou usar o esquema. Essa habilidade é boa demais. Essa habilidade é boa demais. Bom, tem um inimigo ali, ó. Mesmo esquema. Certo. E chegamos nessa parada aqui, ó. Bom, aqui, nós vamos ter esse esquema aqui, para descansar. Vamos descansar para recuperar toda a nossa vida, granada e etc. Assim como Dark Souls, né? Ainda não tem pontuação aqui para gastar. Me parece que por aqui está o caminho fechado. Então só não me resta continuar por esse caminho. Eu tenho certeza que você vai encontrar um uso para isso. Mais uma cartinha aqui, para a nossa pessoa. Aqui a gente pode pegar a bênção. Descendo aqui, tem muita coisa para explorar, tá? Descendo aqui, tem muita coisa para explorar, tá? Fazer os depósitos. Ó, tem itens para pegar ali também, ó. Vamos subir aqui, ativar esse esquema. Ativar esse esquema aqui. Só vai vir. Pegar essa parada. Aqui tem coisa para explorar também, aqui embaixo. Buscadinha para descer. Ali embaixo também tem coisa. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que tem aqui? Aí, ó. Ativar o sistema. E viagem rápida. Nosso objetivo é ali na frente, ó. Tá? Já vamos lá. Agora eu vou dar explorada aqui embaixo. Boa. Boa. Coisa para pegar aqui, ó. Vamos lá. O que é isso? O que são as compras? Arresta-la! Não, espera! Pegue ele! Vai pegar outro, que beleza. Aqui eles vêm. Esse homem foi severamente deslumbrado. Nós devemos ter certeza que ele está bem. Nós devemos ficar fora dele. Nós podemos, mas não. Vamos ver para onde que vai dar isso aqui. Ó, uma paradinha. Ok. Nada. Aqui vai dar no acampamento, que a gente vai ir também. Boa! E tem itens. Boa! Boa! Quero ativar esse esquema aqui também. Boa! E agora a gente vai subir. Na parte... Onde estava. Beleza? Está faltando liberar uma área ali. Oh, esqueci de pular. Vamos ativar essa área aqui, ó. Não tem nada. Vamos lá. Não tem nada. É bom. Desce que pular. E, por último... Não, não o que vai me fazer. Muito obrigada! Eu deveria ter deixado esses bandidos te matarem! Enfim de falar! Aí! Primeira manopla! Nossa primeira manota tá nessa mãozinha aqui, ó! Pra que que ela serve? Vamos aqui no inventário Ela fica aqui, ó! Quando atacar em que você recupera 15% da carga de pólvora Interessante, hein? Boa! O que nos resta é só descer por este caminho aqui, ó! Cuidado! Ah! Essa bandeirinha aqui, se eu não me engano, tem que atirar nela depois! Ó, tem alguns inimigos pra matar ali, pra ver o que que tem pra pegar! Tchau! 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 Habilidades Dá pra melhorar Alguma habilidade aqui Você pode realizar Um ataque corpo a corpo Após uma esquiva normal Isso aqui é bom, hein? Bom também Vamos conversar com um companheiro Para ver se você não tem ocupado Aquele alvo são Esse que achei que vocês usavam Pegue um bandido que tentou me assaltar Aí ganhamos o nosso primeiro mosquete Agora pra usar ele É bem simples Você vai apertar o RT Normal pra atirar E aí você tem que carregar ele primeiro Quando você põe na posição Acerta o meizinho A carga fica perfeita Eu acho que dá mais dano Aí você pode parar a respiração Pra dar um ataque perfeito Show de bola E pra acabar o episódio, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Como é que joga O tal do Febo Que é um jogo que tem aqui Que serve pra você aumentar Suas moedinhas Então vou conversar com esse cara Inclusive ele tá falando que a gente pode pegar algumas moedas especiais Quer ver? Eu vou pegar essa moeda aqui Eu quero desistir, meu filho Sim Ah Brincadeira, viu Você está atacando esse momento Você tem 10 turnos Desistir Tem certeza que pode Você perderá essa partida Sim Jogar normalmente? Não Aí não, meu filho Por quê? Que eu quero pegar essa moeda especial Antes de jogar o tal do Febo Tá? Cada adversário aqui Ele tem uma possibilidade Só dar uma verificada Se tem algum item aqui Pra pegar Que seja importante Pra nossa pessoa Antes de acabar o episódio Eu tô querendo pegar aquela bandeira Que tinha uma bandeira lá Eu acho que dá pra tirar nela Deixa eu dar uma olhada Rapidinho Ah, não Não é essa aqui, não Essa bandeira aqui Não ati, não Não, não é essa bandeira, não Vai ter uma bandeira Que a gente vai precisar pegar Mais pra frente Ah, não é essa Ó, tem um negócio ali em cima A gente pode pegar rapidinho também Vamos ver como é que eu vou subir ali Ah Vamos ver como é que eu vou subir ali Ah Ah, tem um cara atirando aqui, ó E a bala vai na cara É tipo Sniper Elite Pega esse item aqui Vamos subir Ficou sem bala Um pouquinho Um pouquinho Uma arma de fogo Um pouquinho Aí Chegamos aqui O que que isso faz? Santuário de Naya O Santuário de Naya São monumentos ancestrais Erguidos para humanenjar A deusa da vida Emane É uma energia restauradora Né Interaja com o Santuário de Naya Para aumentar a sua vida máxima E totalmente recuperada Encontre outro Santuário Então cada Santuário desse Aumenta a nossa barra E quanto de energia Também a gente aumenta Né Então quando a gente usa O frasco de vida Ela aumenta para a gente Isso aí, beleza? Vamos descer E agora sim Vamos mostrar Como é que usa O Febo Né O jogo Do episódio Aqui Vamos jogar Agora a gente está Com a nossa moedinha Da sorte Vou usar Aqui a habilidade Dela Que é andar Duas vezes Né Dois caminhos Nosso objetivo É fazer um triângulo Tá Então Vou pôr você Vou andar Com você É Pode ser Deixa eu ver O que ele vai fazer E aí Vou pôr isso aqui Ó Eu tenho Dez jogadas Para tentar ganhar Dele A ossa Aqui Bom O que você fizer Agora eu ganhei Pronto Ganhei É isso aí Que joga Febo Aí Uma partida Você Joga É Uma partida Você joga Atacando Outra partida Você joga Defendendo Tá Prevendo Qual que vai ser O O O O ataque dele Aí Ganhou Ele ganhou Também Pronto É assim É assim que joga Esse jogo Desistir E quando você vai jogando Você aposta E vai ganhando moedas Às vezes Essas moedas São legais Para Para você Aumentar um nível Lá e tal O ruim é sair Eu tenho que ler Aqui Senão você presta atenção Tenho certeza Que você perderá A partida Sim Não Isso Boa Beleza E agora Para acabar A gente vai vir aqui Para ver O que a gente pode Evoluir No nosso Na nossa Personagem Melhorar Dá para melhorar Essa arma Essa e essa daqui Ainda precisa de enxofre Eu não tenho enxofre Tá Conversar com ele Deve ser deixado vir conosco Então você ia embora Você nem escreveu Uma carta de pedida Tentei escrever Milhares delas Mas nunca eu consegui Terminar uma Neto Jogar aqui Conversa fora Vamos sentar Na nossa Tira da fogueira E encerrar O episódio Aqui Com muito louvor Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Gostou Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu Fuuu